Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje com a Lúcia. Vamos bater um papo aí sobre como foi a história da cirurgia trinástica. A Lúcia, ela passou por um procedimento faz quanto tempo, Lúcia? Quatro meses. Quatro meses que ela fez a cirurgia. Ela tinha ali um problema de um excesso de fertilidade macia, também uma retenção de mandíbula. E acho que a gente, nesse vídeo aí, ela dividiu um pouco com a gente como é que foi a experiência ali, né? Como é que... o que o paciente sente na pele, né? Nesse tratamento todo aí, como é que é? Pensando aí em uma pessoa que pode ter interesse em passar por um procedimento e saber o que é a verdade mesmo, né? Sem risco de droga, né? Por favor, puxa no saco da cirurgia urbana, se for lá do lado bom, se for lá do lado ruim, né? Para que as pessoas que vão atravessar esse processo que não é moleza, né, Lúcia? Não, não é tão fácil. Não é nada fácil, mas que passa, né? Então, é legal o pessoal que vai passar por uma cirurgia saber aí da boca de pessoas que também passaram e eu estou fazendo algumas entrevistas aí, perguntando para um paciente se fizeram, se surgiram comigo, né? Como é que foi essa experiência aí de passar por uma cirurgia urbana? O que você falou para mim, né? Nessa época, quando você me procurou, né, você tinha o queixinho um pouquinho mais curto, tinha também o sorriso gengival nessa foto, porque você nem estava falando de sorrisão muito largo, né? Eu tenho uma foto aqui do pré-operatório, né, que tem um sorriso bem mais evidente. O que que te incomodava e o que que fez você procurar tratamento? Conta para mim, conta essa história. Quantos anos você tem hoje feito? 36, né? Minha idade. Ah, entendeu? Quanto tempo você demorou para procurar, assim, um tratamento? Desde quando você se incomodava com isso? Conta um pouco dessa sua experiência ali antes de descobrir que existia tratamento de psorriso gengival e dos medos e das angústias que você sentia antes de tomar a decisão de fazer o tratamento? E como foi essa tomada de decisão de falar, meu, vou tratar o meu? Na verdade, eu relutei muito para fazer a cirurgia. Inicialmente, foi pela pneia de sono, que eu tinha muita dificuldade para... Não tinha um dia produtivo, né? Tinha muita dor de cabeça, roncava muito, tinha muita dificuldade para respirar. Então, assim, inicialmente a cirurgia foi pela pneia de sono. Era mais funcional... Mais funcional do que a estética. Do que a estética. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente no rosto, mas eu sabia o que era. Aí foi quando você me disse que era o queixo retraído. O sorriso não incomodava tanto. Porque acho que desde criança usando aparelho, né? E já era como é que nada para não sorrir, né? Nessa foto... É, se a gente aprende a sorrir. Na foto com o sorrisão largo, que eu peço para lá. Vamos fazer um sorrisão bem, porque eu quero medir o quanto eu vou esconder de gengiva. A gente aprende a esconder, na verdade, né? Sim. Já era treinado. Já era treinado. Não era uma deformidade... Sim. Assim, não era tão grande, né? Era uma infusão molecular de, acho que, um centímetro mais ou menos. E um excesso vertical de, acho que, uns 6 milímetros mais ou menos. Sim. E aí, nessa época, eu tinha feito a... Gendipoplastia. Você fez gendipoplastia. Você usou o aparelho antes também? Usei antes. E o seu ortodontista... Usei a vida inteira. Desde os 13 anos eu não usou o aparelho. Provavelmente tinha um classe 2, né? Deve ter usado bastante elástico, né? Muito elástico. Porque quando a Nússia me procurou, ela já tinha uma fusão relativamente satisfatória. Realmente, um problema. Era um problema esquelético. Pode apresentar a gente aí. Onde a gente tinha aqui, né? O queixo mais curto e a face longa. E esse queixo curto diminui o espaço aéreo. E realmente acaba gerando, né? Sendo um dos fatores primordiais. As fatores causais, realmente, da apneia no sentido do sono. E com o aparelho... Na verdade, o aparelho todo ontem, ele dá uma camuflada, né? Puxa os dedos de cima pra trás. Puxa o baixo pra frente. Melhora a mordida. Resolve a relação oclusal. Deixa a minha ajuda perfeitinha. Porém, ainda continua o queixo curto. Ainda continua a face longa. Você... Nessa época, eu já perguntei todo ontem. Alguém te falou que você precisava fazer cirurgia neuromática, não. Não, nunca. Nunca. Pôs o aparelho e vamos lá. E resolveu a mordida e ponto final. Ninguém chegou a pontuar pra você que tinha a face longa. Que tinha o queixo mais atraente. Beleza. E você me procurou por conta da apneia no sono. Isso. Aí a ortonautista disse que teria essa possibilidade de fazer cirurgia. Que ela abria as vias a ela. Quanto tempo de aparelho do seu sono? Antes de fazer cirurgia? Não de um preparo todo ontem, mas pra fazer a compensação. Esse tempo ali pra acertar o funcionamento dos dentes. Um ano. Um ano. Porque a minha mordida sempre foi correta. A mordida já era bonitinha. Usou o qual ele mais pra alinhar e não ia lá. Mas parece que nunca alinhava o dente. Não sei se era pelo encaixe da maxilha e da mandíbula. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Nunca dava certo. Tirar o aparelho. Voltar um pouco. Voltar. E aí nessa época aí você tinha medo da cirurgia? Como é que foi? Só tomar a decisão assim. Falar, meu, quero operar, vou tratar ou não vou tratar? Ah, medo dá, né? É, porque eu vi, no começo eu vi há muito vídeo e assim, assusta um pouco, né? Pelo inchaço, pelo... assustagem, mas pelo inchaço mesmo, né? E eu li muitos relatos, muito... vi muito vídeo. Mas assim, é assustador, né? Cirurgia. Desisti duas vezes. Duas vezes? Quanto tempo nessa presença? Dois anos. Dois anos pra tomar a decisão, tomar a coragem e falar, vai. Você acabou tomando a decisão de operar por conta do Bruno, né? Foi, por conta do Bruno. Ele falou que foi fácil, cirurgia, né? Foi tranquilo, se enganou. Enganou. Mas se ele não tivesse enganado, não teria feito isso. Teria desistido de novo. E tomar essa coragem de falar, meu, vamos fazer, vamos topar realmente, fazer o tratamento. É uma montanha-russa, né? Depois que você entra, tem aquele frio na barriga, dá vontade de descer, mas aí vai embora, né? Quatro meses de operadas. Como é que você tá hoje? Fala um pouco de como que foi aí esse... A cirurgia propriamente dito. Seu preparador de rodante foi um preparo bem rápido. Como a gordita já era bem encaixadinha, então foi rapidão. A gente montou o aparelho ali e programou a execução da cirurgia. Eu lembro que você teve um tempo de negócio de trabalho e tal, pra conseguir se organizar. E aí a gente montou o aparelho e foi pra procedimento cirúrgico. Conta como é que foi o planejamento, você entender antes ali da cirurgia e depois contra o ponto pós-operatório aí pra... Nesse primeiro ano, entre um ano e outro, nos dois primeiros anos, entre um ano e outro, eu fiz um reposicionamento labial. Você tinha me dito pra não fazer que não iria resolver, não sei se você lembra. E não resolveu. Não disse? Disse. E aí tirei o aparelho, coloquei o aparelho de novo. Falei, bom, agora vamos fazer, né? Não tinha jeito. E a apneia começou a ficar severa. E eu não tinha uma qualidade de sono. Podia dormir 12 horas por dia que não adiantava. Ficava sempre compensada. Os sintomas de apneia, normalmente são sintomas cognitivos, a suprência da extensão, aquela situação que o paciente... Não conseguia me concentrar direito em faculdade, nem no trabalho. Aí nesse meio tempo eu fiz a cirurgia de desvio de septo. Não resolveu. Você tentou um pouquinho de mim, de qualquer jeito, na verdade, né? E fiz desvio de septo e carne esponjosa. A médica disse que provavelmente resolveria. Mas assim, uma chance, 10% poderia ser que não resolvesse. E não resolveu. Assim, melhorou, mas não resolveu. E aí vamos embora. Vamos fazer a cirurgia aqui. Como que foi, assim, a... A hora que você viu o planejamento 3D, você teve mais segurança? Deixa eu pegar o teu planejamento e mostrar. Você lembra dela? A impactação de maxila é naturalmente grande. Uma bem-toclastia grande, né? Não, 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 não. O planejamento 3D te fez entender melhor. Você foi um estampulho de decidir realmente fazer a cirurgia, né? Sim. Ajuda, né? E quanto foi o pós-operatório, assim? A primeira semana foi horrível. Pelo inchaço. Não por dor. Assim, nem em momento eu senti dor. Mas pelo inchaço. A gente não sabe como higienizar direito. É difícil para se alimentar. Mas é questão de costume, né? Mas depois da primeira semana começa... A melhorar gradativamente. A melhorar. Dos 15 dias para a gente ia estar ótimo. Quanto tempo demorou para você voltar a trabalhar? 23 dias. 23 dias, aí você conseguiu voltar a trabalhar. 23 dias. E as pessoas me perguntaram, quanto que demora para trabalhar? O cara tem gente, às vezes, com 10, tem gente com 20, tem gente com 30. Daria para voltar com 15. O problema aí é um inchaço. Mas você ainda não estava se sentindo confortável. Deu peso, inchaço. E dentro do primeiro trabalho, né? Quem fala muito, quem está ali, a gente fica forçando, acaba se sentindo um pouco mais cansado, né? Tem ali um desconforto. E aqui nós estamos hoje com 4 meses e... 4 meses. 4 meses. Exatamente. 4 meses. Você não conta os dias, não? Não. Tem vários pacientes que chegam aqui e falam assim, hoje está com 67. Ah, eu não conto. Muitos deles. E, beleza. Aqui nós temos, então, o pré... Coloca a gente... Tira a gente ele da frente. Vamos dar uma comparada aqui no pré e pós. Um sapotinho aqui, ó. Valeu a pena? Muito. Vamos colocar de lado agora. Nossa, a palha é sua. Perfeito. E eu não conseguia selar os lábios, né? Então, geralmente, ficava com dor na parte de baixo. Forçando ali para... É, reforçava, né? Para fechar, né? A gente tem uma pota muito difícil, né? Essa pota aqui, ela dá um aspecto um pouco mais natural, sabe? E aí? E aí? E aí? Faria de novo ou não? Faria com certeza. Na primeira semana não. Não, não. De jeito nenhum. Mas todo mundo não podia desistir. Que eu morri. O que que eu fui fazer? Tia, a mãe eu fui me dar. E aí? O que eu fui inventar? Mas depois passa. Vontade de comer tudo. Não posso preparar a troca, você agudou direitinho, você fez a bojinha. Eu sei que o seu posto preparatório foi super tranquilo. Você tem que ter um processo sacrificial. Não, é difícil. Na primeira semana é difícil. Não sei. Você tem medo de escovar o dente direito, de cair tudo, de quebrar. Não sei. É horrível. Você respeitou direitinho a alimentação. Certinho, é mesmo. Essa é uma parte muito importante também. Às vezes vocês não acham que nada vai acontecer e que vai ficar tudo bem. E na verdade, sim. A especificação aconteça depende do processo do próprio organismo. Então manter higiene, não sobrecarregar, é algo muito importante. A alimentação, acho que conta muito também, né? Sem muito... Tem que estar bem alimentado, tem que estar limpinho. Não pode sobrecarregar o interalimentação. E você trabalha com isso. Você fez tudo isso muito bem. E isso faz com que a gente consiga ver esse processo sacrificial. da maneira que a gente quer. E é isso. O que você falaria para o pessoal que pensa em fazer uma... Fazer sem mesa que vale muito a pena. Planejar direitinho, pensar bem, entender. Mas passa. Passa. E passa rápido. Passa rápido. Aqui, já foi, né? Passa rápido. Beleza. Muito obrigado por ter feito esse bate-papo comigo. Com certeza vai ajudar os pacientes aí que ficam nessa angústia, né? De ir para um procedimento cirúrgico. Você mesmo falou que assistiu um monte de vídeo. Sim. E vídeo de casos, assim, de pessoas que operaram, que tiveram um resultado tão bonito ali como o seu. Com certeza vai inspirar muita gente a enfrentar esse procedimento. Mas em relação aos vídeos, assim, da internet tem muita coisa ruim, né? Não acho legal ficar... Não vale muito a pena. Não vale a pena. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem muita coisa ruim. Que te motiva, né? Que... Mais assusto do que... É. Não é tão ruim, assim. E com relação à peneia do sono que a gente não falou, como é que você está dormindo? 100%. Parou de roncar. Eu não fiz o outro exame, mas... Não fez a pós-sombra aqui. Mas nem precisa, né? Não, mas está ótimo. Parou de roncar? Sim. Você é casada ou... Sou casada. É casada. O problema não era o ronco, era a parada respiratória, né? Parada, engasgada. É, dá uma impressão que estava engasgando. E o marido já não reclama mais? Não reclama. Beleza. Então, parabéns. Você está linda. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Tchau.